Música 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 Fala rapaziada beleza Beleza, ouve que sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com a série de Minecraft O filme E bom galera, hoje estamos aqui no episódio número 105 já na série, mano Caraca, mano, 105 episódios, galera, são mais de 3 meses de série, mano Caraca, tivemos vídeos todos os dias nessa série, mano Então muito obrigado a todo mundo que vê aí, beleza? Bom, galerinha, o que eu estou fazendo aqui na base dos caras? Quem, tipo assim, gosta muito dos caras, deve estar falando Nossa, Wolf, sai daí, pelo amor de Deus, você não sai da base deles Ah, Wolf, sai daí, seu lixo, ah, Wolf, não sei o que Bom, eu vim aqui para fazer um acordo de paz, galera, sim Você me pergunta, como assim um acordo de paz, galera? Bom, vocês vão ver Bom, vocês estão vendo que está bem menos lag, tipo assim, eu acabei de entrar Geralmente quando eu entrava e eu usava o Fraps para gravar Ele dava muito lag, galera Então o que eu fiz? Eu comprei o Action, o Action, não sei o nome inteiro do E É o Action que usou para gravar Muitos youtubers usam esse programa para gravar E ele é muito, muito, muito bom, velho Porque, tipo assim, ele não dá muito lag, ó Tipo assim, ó, eu posso olhar aqui nessas montanhas inteiras Tipo, de coisas que iria lagar com o Fraps E aqui não está lagando Então eu estou curtindo pra caramba ele, né, velho Caraca, ó, muito bom Dá uma lagadinha de vez em quando, isso é normal Mas ele é bem melhor que o outro, velho Nossa, os caras estão deixando coisa mesmo aqui, hein Estão deixando o Bedrock eu mesmo, hein, velho Caraca, mas beleza, né Bom, eu precisava de madeira Só tenho seis aqui, cara Será que o Resident tem mais madeira? Que daí eu faço um baúzinho aqui pra ele mesmo Vamos ver se ele tem aqui Madeira, 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 madeira Não, madeira, 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 madeira Não, madeira, 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 madeira Não, madeira, madeira, madeira Boa, madeirinha, madeirinha Pois eu pego Eu vou lá pegar agora, vai Pra galera não ficar falando que eu estou roubando madeira dele Eu peguei três Deixa eu lá pegar três então, né Porque, mano, a galera Tem uma galeria aí que é muito chata em relação a isso, tá ligado? Não posso pegar nada aí que eu estou roubando Não sei o que, tá ligado? Vamos lá pegar então Beleza Bom, vamos lá Tava vendo se meu vídeo tinha saído normal, galera Beleza Bom, vamos vir aqui então Pegar essas madeiras aqui Beleza Peguei três Vamos pegar três aqui pra ele então Trezinha, trezinha, trezinha Um Dois Três Beleza Agora a gente pode pegar pra nós mesmo, né Porque eu vou precisar de mais madeira Pra fazer algumas plaquinhas pra ele, né Bom Eita Eita Aqui Aqui a mardita A mardita madeira Que me faz Beleza Vamos pegar aqui bastante madeirinha Acho que já tá bom, velho Acho que já tá bom Vou falar pra vocês Beleza Beleza Vamos voltar lá Caraca, mano Eles fizeram uma puta do negócio com o carry aqui, né Velho Olha isso, mano Caraca Mas eu não sei porquê, mano Se agora, tipo, todo mundo voa já, tá ligado? Então não tem muito porquê fazer isso Mas ok, né Aqui eles estão fazendo com líquido ainda mesmo? Eita Estão sem líquido aqui Eita Será que eles vão colocar? Não sei, né Não sei Beleza Vamos subir aqui Sobe, 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 sobe Sobe tudo, sobe tudo, sobe, sobe tudo, sobe, tudo, sobe, tudo, 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 tudo Beleza Boa Bom O que que eu vou falar, galera? Eu vou falar que eu não quero mais ter esse negócio de guerra Vamos ficar todo mundo em paz Deixa eu deixar 3 aqui Ó Tô sendo cara da paz, mano Acabei de pegar madeira Onde que eu ia pegar madeira pra devolver, mano? Ali, ó Deixa 3 aqui Beleza Vamos Movie Com a harvesting table dele Aqui Vamos aqui fazer Opa, deu uma travada, hein Fazer aqui um baú Um baú E aqui vamos fazer algumas plaquinhas, né Algumas praquinhas Praquinhas, praquinhas Praquinhas, beleza Beleza Vamos conversar Por que você tá me perguntando Wolf, por que você fez esse baú, cara? Bom, fica vendo Bom, primeiramente Deixa eu copiar um L aqui, galera Por que o meu negócio Ixi, mas não dá pra copiar no Minecraft, né Por que o meu botão de gravar tá o L Peraí Resende Vamos Fazer a paz no servidor Sem guerras Sem nada E aí, topa? E aí, e aqui dentro Eu vou deixar o quê? Bom Eu poderia deixar a minha Nuke aqui dentro, cara Só que eu tenho muito medo dele, tipo Não aceitar isso, tá ligado? E Vim com tudo pra cima de mim, entendeu? Então por isso que eu não vou deixar a Nuke Eu até poderia deixar essa Nuke aqui Porém Vai que ele não aceita, entendeu? Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar a Nuke aqui, eu vou deixar as minhas SDX E vou deixar a minha Mine Laser E só por enquanto E só E vou deixar essas duas coisas muito boas aqui Eita Calma, calma, calma Aceite este presente Beleza É nóis Ele vai saber Que é eu pelo é nóis Que eu coloquei, velho Então, mano, vamos deixar as coisas aí Vamos dar um barra aqui E óbvio Que eu apertei o L E meu negócio parou de gravar, né? Óbvio Óbvio Beleza E voltamos para a nossa base aqui Para a nossa querida e amada base Caraca Mano, por que que estão abrindo Pandora Boxer na nossa base, velho? Por que que eles estão abrindo, velho? Isso que é foda, tá ligado? Tipo A gente nem tá abrindo nada na casa deles E tipo Estão abrindo aqui na nossa, tá ligado? Isso que é foda, mano Isso que enche o saco, mano Tipo, a gente nem abriu na nossa Estão abrindo aqui, velho, tá ligado? Caraca, mano Desnecessário, tá ligado? Muito desnecessário Fazer o que, né? Fazer o que? Ai, crianças têm limite também Beleza, beleza, beleza Caraca, mano Abriu bem no meio, tá ligado? Cheio de coisa chata aqui Caraca, mano Complicado, viu? Complicado Complicado, cara Complicado Beleza, né? Beleza Não tem muito o que fazer Não vou tirar também Porque não fui eu que abri Não vou tirar Olha aí a base Como que tá, mano Tipo, praticamente destruíram, tá ligado? Não destruíram Mas, tipo, favelaram tudo, tá ligado? Deixou tudo ruim Tudo feio Credo, mano Pô, velho Desnecessário, hein, cara Desnecessário Se alguém souber quem que foi, mano Deixe aí nos comentários, beleza? Então Eu não quero mais focar nisso de guerra Nada do tipo A gente podia acabar essa guerra Essa série com paz Tudo mais, né, velho? Mas não sei se é possível Para a parte deles, tá ligado? Beleza, né? Olha isso, mano Cheio de Pandora Box Aberto aqui, mano Caraca, mano Pra que fazer um bagulho desse? Tá ligado? Pra que, mano? Pra que? Ah, vou abrir uma também Deixa eu ver se é das minhas Que eles estão pegando Porque, mano Se for das minhas Eu vou ficar muito puto, velho Eu vou ficar muito puto, Alex Se for das minhas É, não é das minhas Pelo menos Caraca, meu Que coisa desnecessária, mano Vocês podem ver Que é sempre perto Da minha base Tá ligado, mano? Caraca, meu Complicado, viu? Complicadinho Complicadinho, viu? Pelo menos deu comida Aqui pra nós Mano Mano Vamos ver como que os caras Estão fazendo Não sei se eles vão querer Paz também Não sei, velho Eu acho que seria bacana A gente ter uma paz Aqui no No servidor Não sei, velho Não sei Agora que 90 mil guerras Já foram também, né? Não adianta querer paz também Eu acho, né? Não sei Eita, o Carlos Já pegou as TNTs? Não, o Carlos Nossa, o Carlos Tá fazendo TNTs Tá fazendo industrial, filho Puxa Eu não tô fazendo industrial Já Caralho Caralho E eu dei as minhas SDX com resenha, né? Putz Que monhado Deixa eu pegar essas daqui Vou pegar um PEC aqui E se ele não aceitar Pelo menos eu botei as minhas SDX de volta, né? Vamos deixar aqui Ixi Só que a normal dá pra fazer Eita Só que a normal dá pra fazer Vamos pegar A Onde que tá, velho? Aqui Tentei normal Beleza Vamos fazer aqui Então De SDX, né? Beleza Fizemos 52 aqui Beleza, né? Mano Vamos ter que esperar Essa guerra aí Pra ver o que a galera Vai querer O que eles não vão querer fazer Tá ligado? Eu tentei aí Vocês viram a paz Não sei se vai Dar muito certo Isso daí Mas vamos ver Se eu quiser Ainda aceita Não Eu acho que Não vão aceitar Nada do tipo Eu até entraria Na aliança dele Mas sei lá Acho que hoje em dia Ele não queria Porque Eu também favelei Bastante o servidor Caraca, mano Cheio de negócio Aqui na nossa base Pelo amor Vamos abrir uma também Vamos abrir uma também Vamos ver Que engraçado Veio um monte de cookie Caraca Que coisa engraçada Meu Deus do céu Pelo menos veio o cookie Eita Eita, cuzão Da onde brotou Os testes TNT Vocês viram isso? Que brotou Os testes TNT Eita Eita E é industrial ainda Cê é louco, tiozão Cê é louco, Pereira Funk Só por Deus, hein, irmão Cê tá vivendo um memo em cachorro Tá vivendo um memo em cachorro Vamos ver o pocão Que tá bruto aqui, né Pocão Que tá bruto aqui Nessa produção, hein, filho Caraca Mas, bom, galera Esse daí foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se você já sabe Deixa aqui o like Por favor, tem baixo Mano Mano Cadê as minhas coisas, velho? Caraca, tio Minha picareta Olha a minha picareta aqui O meu capacete aqui Isso As minhas PX aqui Cadê a minha Rapper, mano? Nossa Agora que eu percebi, mano Que tinha um dropado, velho Nossa Na moralzinha, Lec Cadê a minha Rapper, mano? Cadê a minha Rapper? Ah, mano Só vou ter perdido a minha Rapper, velho A minha espada, cara Ah, mano Aí não, hein, tio Aí não Aí é sujo 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 Ah, vou ter que pedir pra casa Fazer outra pra mim, mano Sujeira 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 Sujo Sujo Ai, tá bom, né, velho Fazer o quê, né? Caraca, mano Agora eu fiquei revoltado Por que eu fui abrir essa merda Desse negócio também? Caraca Mas é isso aí, galerinha Bom, vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você curtiu, já sabe Deixe aquele like Ficou aqui embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal Hoje vamos ter mais alguns vídeos no canal Então confiram aí, beleza? Que os vídeos estão super legais, beleza? E é isso aí, galerinha Bom, vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Já sabe Deixe aquele like Ficou aqui embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal Aqui embaixo tem todas as minhas redes sociais Como o meu Twitter O meu Instagram E o meu nome do chat Então me segue lá também Que é muito importante Vamos ter mais três vídeos no canal aí hoje Então fiquem super ligados Então é isso aí, galera Um beijo pra vocês Um abraço E tchau